Tá começando mais um vídeo do CSA TV Se inscreve no canal e deixa seu like O jogo de futebol não é briga, e sim uma fraternização A gente que é pai, a gente pode trazer os filhos da gente O jogo bom do CRI e o Palmeiras e o CSA se dão bem, né? Dois times que se dão bem, não tem time de rivalidade não Sim, lá dentro é festa, a gente vai se divertir A competição é pro jogador dentro de campo A torcida tá lá fora misturada, CSA e Palmeiras É a coisa mais linda que fazia tempo que isso acontecia Dentro do campo, a torcida é festa, inversão pura O resultado é detalhe E isso vale pras 38 rodadas, pras 38, sem exceção Vamos embora! É um sonho que a gente tá vivendo A gente saiu da Série D e agora tá na Série A É perfeito A vantagem do sócio é que a gente não precisa enfrentar fila pra comprar ingresso Na entrada também, precisa enfrentar fila na entrada Fora que você paga um valor reduzido e pode vir a todos os jogos E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos contagiar um ao outro. Vamos contagiar um ao outro. Tchau. 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 E o caralho, E o caralho, E o caralho! E o caralho, E o caralho! E o caralho, E o caralho, E o caralho! E o caralho, E o caralho, E o caralho! E o caralho, 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 Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.